E aí, eu vou me apresentar, meu nome é seu suação, homem de muita mapeã, já disse de morro abaixo, com o pé na ventana, o meu pirimbal na mão, um de cinco estrelinha, encontrei dez aleitão, aluno de transitinha, no dia que me matava, não comia e nem brilhinha, eles passavam em porteira, barilhente e testinha, mas eu dei uma pisaneira, e chorou sempre tremendo, hoje eu sou um capoeira, o meu mestre é da barilha, nunca sentei desastor em mim, usei de covardia, camarada, viva meu Deus! Viva meu Deus, camarada!